A tabela indica o chaveamento de oito times que chegam às quartas de final de um torneio de futebol. Nos jogos de quartas de final, as porcentagens ao lado de cada time indicam suas probabilidades de seguir adiante no torneio. Nos jogos da semifinal, as probabilidades de cada time dos grupos EIF são iguais a 50%. Ele pergunta qual é a probabilidade do time 1 disputar a final desse torneio contra o 5 ou contra o 7. Vamos começar calculando a probabilidade do time 1. O time 1 é um ponte preto, que é o melhor de todos, então por isso que é o 1. Olha só, o time 1, a ponte, para chegar nas semifinais tem 60% de chance, ou seja, 0,6. E da semifinal para a final, 0,5, 50%. Como ela tem que passar as duas etapas, isso é E, e as etapas são independentes. Por isso que a gente multiplica as probabilidades. Então é 0,6 vezes 0,5. Isso aqui dá 0,3, porque 6 vezes 5, 30. Então sobra apenas 0,3. Essa é a probabilidade do time 1, a ponte. Agora, eu preciso calcular a probabilidade do time 5. O time 5, veja, tem probabilidade de 0,5, 50%. Mas, da segunda etapa para a última, de novo 0,5. Então, a probabilidade do time 5 chegar na final é de 0,5 vezes 0,5. Isso aqui dá 0,25. 5 vezes 5, 25. Então sobra aqui 0,25. Por fim, o time 7, olha só, o time 7, para chegar na semifinal, tem 45%, ou seja, 0,45. E depois, de novo, 0,5, porque todo mundo que está na semifinal tem 0,5. Então, a probabilidade do time 7 chegar na final é de 0,45 vezes 0,5. Isso aqui dá 0,225 de probabilidade, tá bom? Agora, qual que é a probabilidade do time 1 chegar com o time 5 na final? Bom, você tem que fazer p1 vezes p5, porque são probabilidades independentes, e as duas devem acontecer simultaneamente. E a probabilidade do p1 jogar com p7 é p1 vezes p7. E no final, você tem que somar esses dois resultados. Por quê? Porque são dois caminhos independentes. O caminho p1, p5 é 1. O caminho p1, p7 é outro, eles são de juntos. Embora que você tenha a possibilidade de ter um confronto entre o 5 e o 7, a gente já está contabilizando todas as exclusões aqui. Então, basicamente, esse resultado. Olha, o p1 aparece nos dois caras. Então, a gente vai ter p5 mais p7, multiplicando o p1 fora. O p1 é 0,3, e aqui dentro vai ser 0,25 mais 0,225. Aí, a gente vai ter 5 mais 2, 7. 2 mais 2, 4. Então, 0,475 vezes 0,3. Fazendo essa continha, você vai obter exatamente 0,1425. Isso aqui é a mesma coisa que 14,25%. Por isso que a probabilidade está na alternativa B da questão. Então, eu vou fazer isso aqui.